Opa galera, beleza? Aqui é o Jean Paulville e bem-vindo a mais um vídeo de Nostalgia Pokémon. Pra quem não sabe, aqui no canal sempre teve vídeos de muitos vídeos de Pokémon, de vários Pokémons. Se vocês verem aí, tirando um vídeo aí de um outro jogo, todas as maiores visualizações são a maioria de Pokémon. Então a gente vai fazer essa sessão Nostalgia aqui por enquanto e se vocês gostarem de algum jogo, eu trago mais. Pra quem tá acompanhando o canal recentemente, sabe que eu tô treinando, jogando jogos primeiramente, além dos jogos fixos, na Twitch ou no Facebook. Eu recomendo você curtir a página no Facebook e seguir a página na Twitch, se vocês quiserem ver tudo, né? Mas eu vou fazer igual antigamente, eu vou jogar a primeira vez aqui com vocês no vídeo, pra dar mais nostalgia ainda pra galera do Pokémon. Porque eu acredito que cerca de, sei lá, duas mil pessoas dessas cinco mil que estão aqui, foram por causa de Pokémon, tá? Uma mil por outro jogo, as outras duas mil por South Park, One Destroyer, e as quinhentas por outros vídeos, que aqui tem muitos vídeos. E eu nunca, eu não vou apagar, eu já apaguei alguns vídeos, mas nada dos vídeos mais marcantes, sabe? Eu só apaguei uns vídeos recentes aí, que não tava dando em nada, que não tava com a imagem do canal, que eram vídeos de jogos que não eram muito bons, tipo Clash Royale e outros jogos como... Na real eu apaguei três vídeos, duas lives de Clash Royale e um vídeo de Animal Crossing, que eu achei desnecessário esses vídeos do meu canal, porque agora eu tô tentando fazer um conteúdo mais profissional, né? Um conteúdo mais interessante, tá ligado? Principalmente nessa pandemia que estamos vivendo, porque eu não sei se depois da pandemia eu vou ter tempo pra me dedicar ao canal, então eu quero trazer muitos vídeos pra o pessoal poder ver. E talvez quando eu voltar a estudar, ou talvez trabalhar, eu vou ter só como trazer lives. Então, vamos ver o que que rola, beleza? Mas finalmente eu tenho uma internet decente, então eu posso fazer as lives sem problemas. Então eu já falei demais, como sempre, e vamos na linguagem. Eu vou no inglês. Pra mim o inglês é muito mais fácil de entender que o espanhol. Você gostaria de jogar em inglês? Você não pode mudar a linguagem depois. Sim, eu acho o inglês muito fácil, muito mais fácil que o espanhol. Se você for parar pra pensar, o inglês é mais fácil até que o português. Você que queria muito falar inglês, saiba que você tá falando uma língua muito mais complexa que a língua inglesa, que é o português. Eu aprendi inglês basicamente com jogos, mano. Eu joguei muitos jogos em inglês. Tíbia, Chrono Tracker, o Chrono Tracker foi em português. Foi português em inglês também. Final Fantasy 12, todos os Final Fantasy, na real. Vários, o Kingdom Hearts, tudo em inglês. E aprendi muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. É muito mais fácil aprender inglês que o português. O português a gente é meio abençoado de saber porque a gente nasceu aqui no Brasil. Porque tem tantas coisas, tantos substantivos femininos, masculinos, coisas que não tem, tá ligado? Na língua inglesa. Então, não tem muita acentuação também na língua inglesa. Não tem vírgula, dois pontos, caralho. Eu não posso falar pra ela no YouTube, esqueço. Na real, acho que tem dois pontos sim, não sei. Você está... Você leu e concorda com os termos de uso? É lógico que eu li. É óbvio que eu li. Por favor, coloque o mês e o ano que você nasceu. Beleza. Eu nasci, gente, eu sou velho, tá? Eu nasci antes dos anos 2000. Vocês acreditam nisso? Acho que duvido que tenha alguém aqui no canal que nasceu antes dos 2000 que está vendo esse vídeo. Se você não nasceu antes dos 2000, olha aí, comenta aí embaixo, por favor. O mês do meu aniversário é 10, tá? Ah, cadê os Librianos? Salve pra vocês. Se vocês quiserem falar do seu signo aí nos comentários, eu curto muito a astrologia. Mesmo se você não acreditar, fala seu signo aí. Eu quero saber qual o signo que mais acompanha o canal e que se inscreve ou não escreve ou dá dislike. Pode até me xingar, mas deixa seu signo aí pra mim fazer uma movimentação, beleza? Ok, vamos logo que eu já estou falando demais. Já deve ter passado uns 5 minutos já. E eu só falo. E esse jogo aqui é oficial do Pokémon, tá, gente? É um jogo que eu sempre tive curiosidade, mas nunca joguei e agora... Eu tô com tanto tempo pra jogar, né, mano? Nessa quarentena. Fica em casa, lembrando, gente. Então, vamos lá. O jogo da Nintendo é perfeito sempre. Seja mobile, Nintendo Switch, Super Nintendo. A Nintendo é perfeita, cara. Tipo, eu fico falando que eu sou sonista na briga de consoles mesmo. Mas a Nintendo é uma coisa que todo mundo gosta. É igual o Kakashi no Naruto, tá ligado? Todo mundo gosta. E, tipo, a Nintendo, muita gente reclama que não é português. Mas eu gosto de não ser português, porque eu treino o meu inglês. Eu acho que é importantíssimo eu ter o inglês, que é a língua mais falada do mundo, né? E eu gosto de falar português também. Porque português é uma língua muito difícil. E a gente é abençoado, como eu já falei, de falar português. Estou de cabeça numa pequena ilha, que foi recentemente descoberta, chamada Tumba Bloco Island. Ilha Bloco Tumba. Há uns traços de civilização que usa para existir na ilha. E pode ter muitas preciosidades e coisas para ser descobertas. Meu objetivo é explorar totalmente a ilha Kubo Tumba e conseguir encontrar um incrível tesouro. Vamos traduzir Lute como tesouro. Eu estou chegando à ilha da Tumba do Cubo, rapidamente. Eu não consigo esperar para ver quais tesouros esperam por mim. Estão chegando. Estão chegando. Pokémon Quest. Os jogos da Nintendo para mobile, mano, são mini jogos do Switch. É muito parecido, cara. Os gráficos, tudo. Eu nunca joguei Switch, mas já vi vídeos, obviamente, né? E é muito legal. Muito bom mesmo. Eles fazem o jogo para o fã gostar mesmo. Como fanservice mesmo. Eles olham os fãs. Tirando a linguagem, né? Que não tem português. Mas fazer o quê? Bom que a gente aprende inglês, né, gente? Bibop, bibop, bibi, bibi. Minha abelha movida quarta é um drone manufaturado pela companhia Sylph. Eu trouxe ela para detectar Lutes, premiações. Ela está agindo estranho. O que está errado, abelha móvel? Bop, bibi, bibi. Bop, bibi, bibi. Ué, eu acho que eu não tenho chance a não ser... Eu não tenho escolha a não ser reiniciá-lo. Completou a restauração. Então, por favor, coloque o nome do dono. O máximo de números dos caracteres são 12. Clássico, né, gente? Eu não sei se sou eu, né? Se fosse eu, eu colocaria polve, né? Mas, vamos lá, a gente está se atestando mesmo. Yes. Boa mãe, boa... Ah, era para mim ser polve, né? Nossa. Ah, era para ser polve, mas agora já era. Bom dia, polvilinho. Essas são as notícias de hoje. Eu não estou interessado nas notícias agora. Eu quero explorar a ilha. Você sabe onde que eu posso olhar primeiro? Entendido. Começando o escoteirismo para a ilha Kubotumba. Espera aí. Esperando. Eu não tenho data dessa ilha. Só a Nintendo mesmo para fazer uma história tão grande no jogo mobile. Eu vou até pular aqui que eu estou cansado. Escolha o Pokémon que você quer ser amigo. Amor. Ah, eu ia pegar o Pikachu, mas eu tenho uma quedinha para o Bulbassauro, então... Eu gosto do Bulbassauro, mano. Para quem é das antigas, sabe que eu gosto muito do Bulbassauro. Mais que Charmander. O Pokémon move para inimigos por perto. E eles podem atacar. Eu tenho que fazer alguma coisa? Aí ele ataca sozinho Ah, agora tem a petal densa Opa, eu preciso do meu tackle Eu quero tackle, eu quero tackle Vamos de tackle Talco é roubada demais, né? A primeira habilidade mais roubada dos pokémon Petal densa Não, o Bulbasauri fica tonto usando petal densa Tá de sacanagem Petal densa novamente Hum, olha o Bulbas aí Grandão Petal densa Petal densa novamente Uhum, tô no level 2 Hum, eu acho que não acabou a expedição por agora Eu preciso achar um lugar onde eu posso colocar a minha base Ok, parece Claro Eu farei a minha nova base O que você acha sobre uma pedra bizarra que eu encontrei antes? É alguma coisa que tem algum modo de ser usado Quando o polvilhinho tocar essa pedra O pokémon O corpo do pokémon estará Começará a, eu não sei, eu acho que crescer Tente atacar a poderosa pedra A pedra do poder Que você conseguiu na expedição com o seu pokémon O pokémon Eles tem um charme serioso Power Charms Tá Quando a Toda pedra Botão você Tá, cansei de ler Deixa eu ver quanto bateria tem 22 Parece que meu pokémon está ficando mais forte Acho que é tempo de começar A explorar Você pode começar uma expedição Pelo Ícone De dungeon Tá Beleza Eu vou parar por aqui, gente Porque eu tenho outros jogos de pokémon Pra testar Beleza E eu espero que vocês tenham gostado Desenvolvendo a nostalgia De pokémon E se você gostou desse jogo Ou de outro jogo pokémon Pode falar aí no canal Ou em qualquer rede social Na descrição Beleza Até a próxima Falou Peraí Vou esperar mais um pouco Peraí Vou esperar mais um pouquinho O vídeo tem que ter pelo menos 15 minutinhos pro YouTube ser O YouTube é mais gente boa com quem tem vídeos de 15 minutos ou mais, né velho O YouTube é cheio de regra Antigamente não era assim Acho que então dá tempo da gente fazer mais uma expedição Eu tô querendo Eu gostei do jogo Queria trazer um vídeo de pelo menos 20 minutos a meia hora Porém eu tô com 21% de bateria E eu tenho muitos jogos aqui de pokémon que eu baixei da Play Store E também o pokémon MMO, né Que eu baixei Que é um fangame que a Nintendo gosta e deixa a gente jogar Então Eu vou trazer os vídeos de todos os jogos E se você gostou de algum Acompanhe toda a série Que eu vou trazer Mais vídeos se vocês gostarem, beleza Vamos usar o petal densa aqui Agora vamos usar o outro Latatás Gostei da musiquinha Gostei dos gráficos Gostei do estilo de jogo Bem casual É um jogo que eu acho que eu vou manter aqui no meu celular Agora a gente vai enfrentar um Miau É isso aí Vamos lá A gente só vai lutar com a outra difícil de usar É um pokémon do tipo normal, né Eu acho que o Tako é mais efetivo O Tako deu 316 de dano Vamos ver o quanto que o petal... Ah, já matamos Já matamos o... Mas eu acredito aí Quem for fã de pokémon pode me falar aí nos comentários Se o Tako é mais... É... Forte Eu acredito que é, né Eu acredito que sim Se eu não me engano Pokémon de planta é forte contra Pokémon de inseto E é fraco contra Pokémon de vento e de fogo, né Ai Pera aí Deixa eu entrar no PC aqui Ah... Tá? Então é isso aí, pessoal Deu 16 minutinhos Eu podia até ir para os 20 Fazer mais uma aventura Mas eu estou com medo da bateria acabar Então não esqueça de dar o gostei E falar nos comentários Qual vídeo você quer de outros jogos, tá? Beleza? A gente pode trazer vídeos aí De celular De smartphone De Playstation 4 Ou de PC Dependendo do jogo de PC Que meu PC é o mais fraquinho O meu PC é mais fraco Que o meu celular Para vocês terem uma ideia Então é isso aí Até a próxima E falou Boa! 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 Obrigado.